Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje o vídeo vai ser um vídeo diferente, né? Olha quando eu tô aqui, olha. Cês tão vendo? O trabalho aqui tá todo vapor, gente. Pensa no trabalhão que tá isso aqui. Olha aqui, que a gente tem uma escada pra subir lá pra cima, gente. Aqui é um sobradinho, né? Olha como tá ficando lindo. É, meus amores, o negócio é trabalhar. Olha isso, aqui é a escada, né? Aqui vai dar pra fazer alguma coisa pra guardar alguma coisa. Aqui é a saída, ó. Temos essa saída aí, ó. Tá vendo? Ficando bem legal. Tá vendo? Que da hora. Agora pensa no trabalho. O trabalho aqui tá todo vapor, né? Resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês hoje. Vamos subir aqui pra gente conhecer, né? Na verdade, lá em cima. Olha isso. Olha a quantidade pra segurar aqui a laje, ó. Cês tão vendo? É, meus amores, o negócio aqui é... Então, hoje, vamos subir aqui pra gente... Quero mostrar tudo pra vocês, né? Olha. Já tá tudo durinho. Olha isso, que obra grande. Ali embaixo. Aqui vai ser um quarto. E um quarto bom, tá vendo, ó? Bem espaçoso. Um quarto muito bom aqui. Bem ventilado. Muito da hora. Aqui a gente tem o banheiro, ó. Olha como que tá. A trabalhada aqui vai ser grande, viu? Já tá sendo, né? Daqui a pouco, os amigos chegam, né? Pra falar em amigo, meus amores. Eu sempre falo amigos, né? Nos meus vídeos. Aí uma inscrita falou pra mim... Ah, Lucinha, não é pra você ficar me chamando de amiga, porque eu não sou sua amiga. Eu não quero ser sua amiga. Né? Não me chame de amiga. Gente, eu falo ou meus amores ou minhas amigas, né? Se eu falo meus amores, o pessoal reclama. Se eu falo minhas amigas, o pessoal reclama. Gente, é cruel mesmo, né? Olha aqui. Aqui também é outro dormitório. Ali vai ser a janela, ó. Tá vendo? Olha esse dormitório como ficou lindo. Bem grande, bem espaçoso. E aqui vai ser o banheiro, né? Aí vem aqui, ó. Aqui já é pra descer a escada. Aqui a gente tem mais um banheiro. E lá embaixo, como vocês viram, vai ser a cozinha e a sala. Na parte de baixo. E aqui a parte de cima. A trabalhadeira é boa, viu, gente? Não é fácil, não. Não é que o mestre com obra sabe, né? Que não é fácil. O meu amigo William mesmo, lá de Raizabel, gente. Ele tá com obra grande lá também. E só quem mexe com obra sabe que não é fácil, né? É difícil demais, demais mesmo, né? Então é isso. Olha só. Eu queria mostrar pra vocês, né? Eu sei que vocês gostam de obra, né, minhas lindas? Mas o serviço aqui, eu acredito que aqui uns dois meses já vai tá prontinho, né? Eu vou descer pra mostrar lá embaixo de novo pra vocês. A garagem, né? Então a minha inscrita falou, Lucinha, eu não quero que você me chame de amiga. Muito bem. Que eu não sou sua amiga. Meu Deus. Essa minha amiga não sabe o que tá perdendo, viu? Porque... Eu sou uma amiga generosa. Aqui eu tô descendo. Olha isso. Tá ficando da hora, né, minhas amigas? Meus amores. Aqui é a sala que eu consigo. Então tá vendo aqui, meus amores, ó? Aqui é a sala. Certo? Esse espaço aqui é a sala. E esse outro espaço aqui, ó, é a cozinha. Uma cozinha americana, ó. Tá vendo ali? Já é a porta da cozinha. É uma cozinha americana. Olha isso. Vai ficar lindo, não? Aí depois aqui, coloca corrimão aqui, ó. Vai ficar show de bola. Vamos descer. Aqui é a sala. Olha o janelão que da hora aí, ó. Tá vendo? E aqui, gente. A cozinha, ela começa aqui, ó. Nessa divisória aqui, ó. Vai ser aquelas cozinhas americanas, sabe? De apartamento, que elas são pequenininhas. Olha, mas é bem comprida, tá vendo? Ó, de lá. Até aqui ainda tem esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Que dá pra fazer uma dispensa, né? Aqui, ó. Você monta bonitinho. Fica bem da hora, gente. Vai ficar show, hein? Ficou muito bom. Ali é a cozinha. Aí aqui é a porta da cozinha. A gente sai daqui pra fora. Certo? Muito bom. Mas... Não é fácil, não, né? Fazer obra. Vocês sabem que gasta demais, né, minhas lindas? Gasta demais. Só quem entende é quem tá construindo, né? Porque o negócio é cruel. Quanto mais você gasta, é que aparecem as coisas pra fazer, né? Mas olha que obra linda, tá ficando aqui. Muito, muito bom, não? Eita, nós. Tá ficando só os luxos, não é? E eu precisava mostrar pra vocês, meus amores. Eu agora vou mostrar a garagem aqui pra vocês. Aqui é a garagem, ó. É grande, ó. Vai ter uma janela ali. Ó. Já vão começar a rebocar aqui, ó. Tá vendo? Bem grande, né? Ficou muito, muito legal, não? Olha a bagunça que tá aqui, ó. A bagunça aqui tá grande. Ó. Bastante material. Olha isso. Ah, tá. Aqui eu vou mostrar pra vocês também, ó. Aqui também é outra obra aqui, ó. Olha lá. Outro sobrado aqui também. Olha aí, ó. Esse foi o sobradinho que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha a coisa linda. Tá vendo? Tá ficando bom, não tá? Ó. Vai ficar lindo depois que terminar, né? Aí quando terminar eu volto com vocês também, mostrando, tá bom? Olha isso. Eu fiquei na dúvida, né? Mostra ou não mostra pros meus amores? Aqui, ó. Aí daqui, ó. Daqui pra lá. É outro sobrado, né? Aí daqui, ó. Pra cá já é outro. Aqui também. Tá mexendo também, ó. Só que aqui já colocou as portas. Colocou piso. Né? E material tem pra dar no pau aqui, viu? Aqui é a garagem também, ó. Isso aqui é a garagem. Tá vendo? Ó. Tá bem legal também aqui. Só que aqui eu vou fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar só por fora aqui pra vocês verem aqui. Ó. Esse também ficou muito bom também. Certo? Deixa eu mostrar aqui. Tem muito trabalho aqui, meus amores. Trabalho demais. Tem aqui. Ó. Tá vendo? Ó lá. Depois eu faço um vídeo pra vocês mostrando essa outra aí, ó. As minhas amigas reclamam demais. Falaram, Lucinha, sua vida é muito comprida, né? Aí aqui já tem a porta. A porta muito, muito boa. Mas ficou muito legal também aqui. Tá vendo? Vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Né? Ali. Daqui a pouco o pessoal chega. A turma aqui chega pra trabalhar, gente. Então, daqui a pouco. Então, daqui a pouco o pessoal tá aí, né? Pra mais um dia aqui na obra. Não é não? E outra coisa, viu, meus amores? Que eu vou falar pra vocês. Obra aqui. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, se você tiver... A bagunça que tá aqui. Aqui em São Paulo, se você tiver casa pra alugar, A casa não fica um meio fechada, não. Entendeu? Não fica, gente. Rapidinho aparece gente pra alugar. Então, aqui em São Paulo, se você tiver condições, A melhor coisa é fazer investimento assim, ó. Fazer umas casas boas assim. Pra alugar. Entendeu? Porque não fica, gente. Não fica... Não fica sem alugar. Rapidinho aluga. Olha isso. Tá ficando muito bom, tá? Ficando boa demais. Tá vendo? Ficando show de bola. E o legal que eu gostei dessa escada, sabe o quê? Que ela não é muito assim, ó. Tá vendo? Olha como ficou linda. Você sobe de boa. Né? Ela deu só uma subidinha ali naquela, tá vendo? Então, é muito bom. Então, como eu tava falando pra vocês, né? Aqui em São Paulo, se a pessoa puder investir, né? É investir em casa pra alugar, gente. Porque aqui você não fica um mês com a casa fechada. É muita procura de aluguel, né? Então, vale a pena aí... Pra quem tá assistindo esse vídeo, vale muito a pena... Você investir, gente. Se você mora aqui em São Paulo, vamos investir aí, né? Porque você todo mundo vai ter uma renda boa aí de aluguel, né? Então, gente, olha... Ficou da hora, né? Eu mesmo tô apaixonada. Eu vou dar a volta ali pra mostrar pra vocês, né? Eu vou dar a volta pra mostrar o outro lado ali pra vocês. Como eu já falei aqui, a garagem... Tá vendo? Aí vem... Aqui vai ser o corredor, ó... Corredorzinho, tá vendo? Corredorzão, né? Ó... Aí aqui... A porta da cozinha, tá vendo? Que da hora! Ficou legal, eu gostei! Aí aqui é a cozinha, né? Ficou legal. Vai ficar muito da hora. Né, não? Eu gostei demais. Né? E eu espero também que vocês tenham gostado, né, meus amores? Tem esse nosso vídeo de hoje aqui, bem rápido pra vocês, né? Rápido, rápido mesmo. Uma coisa que eu falo pra vocês, aqui em São Paulo, as casas é tudo assim, ó... De laje. Por quê, minhas lindas? Porque aqui é tão... É um vendaval horrível. Quando Deus manda aquele temporal, gente... É uma loucura, então... Tem que ser tudo assim, ó... Porque se for de telha, o vento leva as telhas. De verdade mesmo. Leva as telhas, então tem que ser assim, né? Então, é isso, né? A bagunça tá boa. Tem muito serviço aqui pela frente. Né, não? E é isso aí. Depois eu faço outro vídeo mostrando pra vocês, ó... Aquela outra ali, ó... Aquele outro sobrado. Garagem ali, né? E pra cá é sala, é cozinha e dormitor lá em cima. Tem duas suítes lá em cima. Muito linda. E é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Do nosso conteúdo de hoje. Certo? Um conteúdo totalmente diferente, né, meus amores? Quando eu for pra Rainha Isabel, gente... A gente vai ter muito conteúdo assim, né? E é isso aí. Muita gente tá perguntando... Você acabou de... De comprar a chá, que a gente quer vender? Meus amores... Eu não falei que eu tô vendendo, né? Eu falei que eu tô recebendo propostas. Muitas propostas boas mesmo. Entende? Mas é isso aí. Então, é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Certo? E é isso. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E é isso aí.